Música Tão seguindo o cabrito pra nós vazar Onde cabrito tá indo, mano E aí, tamo indo embora, é? Tamo indo embora? Tamo indo pra onde, cabrinha? Será? O bagulho é parar, não é parar de algum lugar pra comer Dá aquela degustada Tá indo pra onde, cabrinha? Tá indo pra... Não, não, viado, tá bêbado, viado Nossa, cabrinha tá indo pra onde? Tá indo pra onde, mano? Tamo indo pra casa Viada, eu tô indo Eu tô chegando a pontei, viada Como é que cê tá seguindo a gente, cê tá na frente, aí a gente tá te seguindo, doido. Viado, eu falei que não era pra cachorra com esse mano. Não é possível. Viado, eu tô mandando pra gente. Ai, filho da porra. Ai, fio da porra, cara. Ai, chapou, mano. Não, ai tu chapou, tu chapou. Tu sabe o que tu chapou, né? Porra, onde tu trouxe mais, viado? Viado, quer saber? Vamos lá. Vamos chacaneiro, pode lá. Oxi, 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 oxi. O Marco, viado. Cê tá batendo palma pra maluco, viado. Eu não quero pedir pra mim.